Faça acontecer as coisas verdadeiras, vou viver, vou viver Se você quer, você pode, faz acontecer, abra uma poupança back Ela é a segurança de um futuro feliz Feliz por você, feliz pra valer Abra uma poupança back e faça acontecer Poupança back e faça acontecer Poupança back e faça acontecer